Olá pessoal do Dominantes Online, eu sou a professora Isa, estou aqui de novo para mais uma aula de física e hoje o nosso tema será termometria. Essa matéria, embora ela quase nunca caia sozinha, então nunca caia um termômetro sozinho, ela é muito importante porque muitas vezes a gente precisa fazer a transformação de unidade. Então a gente precisa passar do grau Celsius para o Kelvin, por Kelvin para um Fahrenheit, geralmente na prova. Então essa é importante para a gente entender como que a gente pode fazer essa transformação, beleza? Então vamos começar então a nossa aula de hoje falando sobre a temperatura. A temperatura nada mais é que a medida do grau de agitação das moléculas. Por isso ela vai estar diretamente relacionada com a energia cinética das partículas. Então quanto mais energia cinética, mais velocidade, então mais agitação, mais temperatura. Então a agitação das moléculas, energia cinética, está diretamente relacionada com a temperatura de um corpo. O termômetro que a gente conhece é o que vai, é o instrumento de medida da temperatura. Então por exemplo, esse daqui é o termômetro de mercúrio, a gente tem um pouco de mercúrio aqui nessa parte de baixo. E conforme o corpo vai entrando em equilíbrio térmico com o termômetro, esse mercúrio vai ser aquecido. Então vai subir essa glândula de água de mercúrio até a temperatura do corpo. Então é através de medidas, conforme a dilatação daquele mercúrio, quanto que é a partir de um grau Celsius. E aí com isso eles vão vendo, conseguiram montar um termômetro. E aí como eu falei, a temperatura vai estar relacionada com a agitação das moléculas. Então quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das moléculas. E quanto menor a temperatura, menor essa agitação. Então a gente pode ver isso daqui aqui nesse gifzinho, onde a gente tem que as moléculas, elas ficam cada vez mais paradinhas. Então elas têm uma temperatura maior. E conforme a temperatura vai aumentando, maior vai ser essa agitação. Então mais agitados vão ser, maior a temperatura. Então a temperatura também está de acordo com o que a gente lembra, o que a gente viu dos estados da matéria. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Então geralmente os gases, eles são muito mais agitados. Os líquidos, eles têm uma agitação média e os sólidos, eles têm uma agitação bem menor. Eles são bem mais paradinhos. E aí com isso, tendo isso em mente, a gente vai falando um pouco sobre as escalas termométricas. Antes de falar sobre as escalas termométricas, a gente precisa lembrar de um detalhe. Que são o que a gente chama de ponto de fusão e o ponto de ebulição. Que está relacionado com o estado da matéria, né? O ponto de ebulição, só para lembrar, é quando o líquido se transforma em gás. E o ponto de fusão é quando a gente tem que o líquido se transforma em sólido. Beleza? Eu vou dar uma sumidinha aqui rapidinho, porque a gente vai começar a apresentar para vocês um pouco sobre as escalas termométricas. E aí eu vou ficar na frente dos termômetros e vai ser difícil a gente acompanhar a aula. Então eu vou sumir agora um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Olha, existem três escalas principais. Nós temos a escala de Celsius, que é a escala que a gente usa aqui no Brasil, né? A escala de grau Celsius. E aí, a escala de grau Celsius, ela tem dois pontos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é esse daqui que a gente viu antes, né? O ponto de ebulição, o líquido se transformando em gás. E o ponto de fusão, o líquido se transformando em sólido. Então, se eu pegar um termômetrozinho, né? E representar a escala de Celsius, eu vou ter o ponto de fusão lá em 0 graus. E o ponto de ebulição de 100 graus. Beleza? Esses pontos de ebulição são relacionados com pontos de ebulição e difusão da água. Beleza? Nós temos a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela é muito utilizada nos Estados Unidos. Então, às vezes, existem vários filmes, né? Eu vou falar sobre os meninos malvados. Que tem aquela menina que fala sobre a temperatura. E aí, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, que temperatura alta é essa? Mas é porque, se você ouvir em inglês, o valor, né? É muito alto. Porque a gente está falando de outra escala. A gente está falando da escala Fahrenheit que é utilizada lá. Então, muitas vezes, né? Tem essa confusão em filmes, quando a gente consegue entender o inglês. E na escala Fahrenheit, o ponto de fusão, ele é de 32 graus Fahrenheit, enquanto o ponto de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. Então, ó, representando aqui. E, por fim, a escala Kelvin. A Kelvin é o que a gente chama de escala absoluta. O que que isso quer dizer? Ela não admite temperaturas abaixo de zero, né? Um cientista chegou, fez um experimento, foi abaixando a temperatura de um corpo. Até que ele chegou no mínimo de temperatura que podia existir. E essa temperatura é o que a gente chama de temperatura zero absoluto. E o Kelvin, ele fez, né? Ele encontrou o zero absoluto e deu a escala o nome dele. Em que ele considerou, então, o zero absoluto. E aí, ele fez uma comparação. Ele é muito parecido com a escala de Celsius, só que ele é o zero absoluto. E aí, o ponto de fusão dele é de 273 Kelvin e o ponto de ebulição é 373 Kelvin. Repare que a gente não usa o grau, né? A gente usa o Kelvin. Não tem grau Kelvin, é só Kelvin. Então, ó, reparem que a diferença, ó, também é de 100 entre o 273 e o 373, comparado com o grau Celsius, beleza? O Kelvin é a medida do SI, né? O sistema internacional. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando no SI, a nossa unidade, ela deve estar em Kelvin. Mas, Isabela, eu preciso transformar essa unidade, então, porque muitas vezes aparece grau Celsius. Então, a gente vai ver isso no próximo slide. Como que a gente faz essa transformação. Então, a gente vai agora relacionar as escalas termométricas, tá? Então, aqui eu tenho, ó, de novo, o Celsius, o Fahrenheit, que é esse do meio, e o Kelvin, que é o da pontinha, da outra ponta. Então, se eu pegar uma escala, uma temperatura arbitrária, que é essa linha aqui em azul, eu vou chamar TC, que é a temperatura de Celsius, TF, que é a temperatura de Fahrenheit, e TK, que é essa temperatura em Kelvin. Repara que todo mundo representa a mesma temperatura, só que cada uma em sua escala. E aí, ó, a diferença entre essa temperatura arbitrária que eu encontrei e o ponto de ebulição, de fusão, é a, enquanto essa temperatura, a temperatura do ponto de ebulição e do ponto de fusão, eu vou chamar que é B. Então, eu vou colocar, ó, vou fazer a razão entre A e B. Olha, A e B, eu tenho essa razão. Então, olha, gente, TC, que é a temperatura de Celsius, menos zero. Olha, a distância A, ó, TC até a fusão, zero. Então, montei a minha primeira parte aqui dessa equação. Agora, eu vou pegar o B, né, pra Celsius. Então, ó, lá em cima, ebulição é 100, embaixo, fusão é zero. Então, eu tenho 100 menos zero. Agora, eu vou fazer isso pra Fahrenheit. Eu tenho a temperatura lá de Fahrenheit arbitrária, que vai ser essa diferença aqui, A, né? Então, ó, TF menos 32. Primeira parte da razão de Fahrenheit. Agora, eu vou fazer a segunda parte da razão de Fahrenheit. Olha, 202, ebulição. 32, fusão. 212 menos 32. Agora, eu vou pra Kelvin. TK, temperatura de Kelvin, menos a temperatura de fusão, 273. Agora, fusão, ebulição menos fusão. Vou fazer a segunda parte da razão de Kelvin. Então, vai ser 373 menos 273. Então, aqui, está estabelecido a razão, a relação entre as escalas. Agora, a gente vai só melhorar a nossa equação. Então, olha, TC menos zero, vai ser TC. 100 menos zero, 100. TF menos 32, continua TF menos 32. 202 menos 32 é igual a 180. Agora, eu tenho TK menos 273 e 373 menos 273, que vai ser 100. Então, aqui, está tudo bonitinho, está tudo legal, mas esses números aqui de baixo ainda estão muito grandes, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar isso por 20. Então, eu tenho o seguinte, gente, eu tenho que 100 dividido por 20 vai dar 5. 180 dividido por 5 vai dar 9. Enquanto 100, de novo, dividido por 20 vai dar 5, né? Então, eu tenho o seguinte, agora eu tenho essa equaçãozinha aqui. Olha, reparem que TC dividido por 5, TF menos 32, dividido por 9. TK é igual a menos 273, dividido por 5. Então, essa daqui vai ser o que a gente vai poder utilizar a relação. Então, sei lá, se eu tiver uma temperatura de 10 graus Celsius, eu quero transformar isso para TK, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou colocar 10, que é a minha temperatura de graus Celsius, sobre 5. Peguei lá o meu probleminha. Então, eu vou colocar isso igual a TK que eu quero encontrar, menos 273, sobre 5. Então, simplificando aqui, ó, simplifiquei. Então, eu tenho que TK é igual a 10, 10 e eu passo... Eita, o que eu falei? 10 e aí eu vou passar o 273 para o outro lado, né? Então, eu passo somando. Então, eu tenho isso daqui. Então, eu tenho que TK vai ser igual a 283 Kelvin. Então, 10 graus Celsius é igual a 283 Kelvin. Beleza? Assim que a gente vai fazer a nossa conversão na nossa provinha em todas as questões que envolverem graus Celsius e Kelvin que a gente precisa transformar. Beleza? Mas, a gente não tem que vai acabar por aqui as escalas termométricas. Nós também temos escalas arbitrárias. Vamos ver sobre elas no próximo slide. E, então, o que é uma escala arbitrária, né? É uma escala desconhecida. A que a gente conhece é quem? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Mas, pode ser que, sei lá, surge alguém que é uma escala com nome, né? Então, pode ser que seja necessário que a gente faça essa relação com essa desconhecida. E aí, só que para a gente fazer isso, né? A gente tem que fazer o quê? Pegar a desconhecida e comparar com alguma conhecida. Então, para a gente ter noção, eu vou aqui, vamos chamar uma escala ISA. Porque eu quero que tenha uma escala com o meu nome. E aí, eu tenho que, nessa escala ISA, vai ter 95 graus ISA de ebulição, o ponto de ebulição dela, né? A temperatura que corresponde a 95 graus ISA. E a temperatura de fusão é de 25 graus ISA. E eu quero relacionar com Celsius. Vamos ver aqui, então, como que fica essa escala, o desenho dessas escalas. Olha, eu tenho aqui a escala Celsius, que a gente já viu, que tem o ponto de fusão dado de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Já a escala ISA, que é essa daqui, a gente tem que o ponto de fusão é de 25 graus ISA e o ponto de ebulição é de 95 graus ISA. Então, vamos fazer a mesma coisa. A gente pega uma temperatura no meio, que eu vou chamar de TC, que é a temperatura de Celsius, e TI, a temperatura de ISA. E aí, eu faço a razão de A e de B. Então, A e B, eu vou ter, então, TC menos 0, 100 menos 0, que é o B. Já a temperatura ISA, eu tenho TI menos o 25, que é a temperatura lá de fusão. Enquanto eu tenho que a ebulição menos a fusão é 95 menos 25. E agora eu vou, então, resolvendo minha equação. Eu tenho que TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100. Já aqui, na temperatura ISA, temperatura ISA menos 25, repito, 95 menos 25, 70. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu só preciso simplificar. E para fazermos isso de simplificar, o que a gente precisa fazer? A gente pode cortar os zeros. Eu posso cortar o zero daqui com o zerinho daqui. Logo, eu tenho que a temperatura de Celsius sobre 10 é igual à temperatura ISA menos 25 sobre 7. Então, de novo, vamos supor que eu tenha 10 graus Celsius. E eu quero saber quanto que isso equivale à temperatura ISA. Então, eu tenho que 10 sobre 10 é igual à temperatura ISA menos 25 sobre 7. Então, ó, corto, corto, isso vai dar o quê? Então, multiplico 7 igual à temperatura ISA menos 25. Ou seja, a temperatura ISA vai ser igual a 25 mais 7. Isso vai ser igual a 32 graus ISA. Então, 10 graus Celsius correspondem a 35 graus ISA. Beleza, pessoal? Então, aqui acaba a nossa aula de termometria. Espero que vocês tenham entendido como a gente faz essas conversões e como a gente faz para relacionar as escalas arbitrárias. E termino com uma frase do Abraham Lincoln que fala que a melhor forma de prever o futuro será criá-lo e nós estamos criando juntos, né? E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que vocês tenham bons estudos e não esqueçam de ver os exercícios comentados na nossa plataforma para melhor fixar o conteúdo. E até a próxima. Muito obrigada.